Sente o calor das torcidas, vai começar a grande final do futsal masculino, muita emoção aqui nessa quadra. Nosso segundo ano consecutivo na final, duas grandes equipes que estão disputando hoje e espero que nós, o Bom Jardim, esse ano consiga levar a vitória e levar a taça para casa. Acabou! Equipe Bom Jardim leva o primeiríssimo lugar da grande final do futsal masculino. Daqui a pouquinho vai estar levantando a taça de primeiro lugar. Um, duas, Bom Jardim! Um, duas, Bom Jardim! É difícil explicar porque foi muito difícil estar aqui esse ano de novo, como ano passado. A gente sabe a dificuldade que é para poder montar uma equipe como essa, forte, para esses atletas de alto potencial. Todas as equipes que vieram competir aqui nesse ano são equipes fortes, todas elas com jogadores muito bons, mas o resultado está aí. Bom Jardim venceu e não tem como explicar essa felicidade que eu tenho aqui hoje, mas é isso, gente. Os times todos muito empenhados, a torcida participou do evento. Quando a gente faz um evento como esse, e esses dois últimos anos tem sido assim, muito grande o evento. A gente tem feito um, além da quadra nova, nós conseguimos aumentar o número de espaços na arquibancada. Agora coroamos essa grande festa com o show do chão de aviões. A gente ajuda, mas o amor pelo esporte do Luiz Batiramense é muito bonito. Por isso que eu continuarei investindo, porque eu sei que é saúde. E aí